O Carlos Eduardo chegando pela esquerda, jogou pra área, Fred! GOOOOOOOL! Do Atlético! Já nos acréscimos, 45 e 30 no primeiro tempo. Fred pegou de primeira, rasteiro no canto. Onde fica muito difícil pro goleiro pegar. Ele comemora com a torcida, Fred com a abraçadeira de capitão. Comemora mais um gol no Campeonato Brasileiro. Ele começou a jogada, ganhou a bola ali no meio campo, tocou pro Carlos Eduardo. Olha o Fred, se posicionou, ajeitou o corpo e mandou fora do alcance do Fernando Miguel. Mais uma vez, o Fred disputando a bola. Tocando pro Carlos Eduardo, que levantou a cabeça uma, duas vezes. Caprichou na assistência, Fred mandando pro gol. O Atlético pula na frente no marcador. 1 a 0 no Independência. Marca do artilheiro, né? Foi lá, disputou a bola. Aí o pessoal do Vitória ficou reclamando que ele teria levantado demais o pé. Mas o fato é que os dois jogadores levantaram o pé, ele levou a melhor, seguiu na jogada. E aí, ele aparece muito bem pra finalizar, né? Gol! Gol! Do Vitória! Aos 12 minutos! O goleiro do Atlético tem a opção de subir com a mão. O Canu, de cabeça, foi lá no alto e levou a melhor. Mais uma vez, a cobrança do Diego Renan. E toda a impulsão do Canu. Um para o Atlético, um para o Vitória. Tudo igual no Independência. Como subiu o Canu, hein? O Canu pegou a escada pra achar essa bola. Subiu mais do que o jogo. A cabeça raspou na bola. Tá valendo. Aí, o Fábio Santos. Vem novo cruzamento. Bola por cima. Agora o Fred dominou. Bateu! Gol! De novo o Fred! Gol dele no jogo. Olha o Fábio Santos. Teve tempo de olhar pra área. Caprichar no cruzamento. O Fred ajeita. O goleiro sai. Ele bate sem muita força. O suficiente pra tirar do goleiro. Mais uma vez. Do Fábio Santos pro Fred. E do Fred pro gol. Dois para o Atlético. Um pro Vitória.